Turma Neném Turma Neném também O neném dormindo quente e em paz Mamãe a seu lado na cadeira balançando Pra frente e pra trás a cesta abanando E o neném dormindo ouvindo a cantar Turma Neném não tema não Não tem problema mamãe dá a mão Dedos pequenos, olhos cerrados Sempre dormindo até amanhecer Turma Neném a cesta é sua O papai é nobre e mamãe é rainha Bete é uma moça com anel dourado Joãozinho é baterista e toca pro rei Oh! Nós amamos comer vegetais, não é? Vegetais, vegetais nós amamos vocês Como as abelhas amam mel Nós amamos vocês Gostamos de doces e de gelados também Mas se comermos vegetais ficamos felizes também Vegetais, vegetais nós amamos vocês Como os ratos amam queijo Como os ratos amam queijo nós amamos vocês Como os ratos amam queijo nós amamos vocês Gostamos de compote e de morangos também Mas se comermos vegetais ficamos felizes também Mas se comermos vegetais ficamos felizes também Vegetais, vegetais nós amamos vocês Como os ratos amam Ganze Como os peixes amam água Nós amamos vocês Gostamos de bananas e de chocolate também Mas se comermos vegetais ficamos felizes também Vegetais, vegetais nós amamos vocês Como as aves amam o céu Nós amamos vocês Vegetais, vegetais nós amamos vocês É bueno, nós amamos vocês E de batata frita também Mas se comermos vegetais Ficamos felizes também Veja aquelas batatas divertidas Uma batata, duas batatas Três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas Sete batatas mais Uma batata, duas batatas Três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas Sete batatas mais Uma batata, duas batatas Três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas Sete batatas mais Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas, mais Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas, mais Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas mais Veja aquelas batatas divertidas Gira, gira a roda, mas com tantas rosas Para cima, para baixo, caímos no chão Gira, gira a roda, mas com tantas rosas Para cima, para baixo, caímos no chão Gira, gira a roda, mas com tantas rosas Para cima, para baixo, caímos no chão Oh, que visão fantástica! Hey, little, little, um gato e um violino A vaca saltou sobre a lua O cão riu muito ao ver tal coisa E o prato fugiu com a colher Hey, little, little, um gato e um violino A vaca saltou sobre a lua O cão riu muito ao ver tal coisa E o prato fugiu com a colher Oh, veja! Não é incrível? Hey, little, little, um gato e um violino A vaca saltou sobre a lua O cão riu muito ao ver tal coisa E o prato fugiu com a colher Hey, little, little, um gato e um violino A vaca saltou sobre a lua O cão riu muito ao ver tal coisa E o prato fugiu com a colher Ovelhinho jogou um Jogou nick-nack no meu dedo É o nick-nack, pedi-wack Deu o osso ao cão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou dois Jogou nick-nack no sapato É o nick-nack, pedi-wack Deu o osso ao cão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou três Jogou nick-nack no joelho É o nick-nack, pedi-wack Deu o osso ao cão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou quatro Jogou nick-nack nesta porta É o nick-nack, pedi-wack Deu o osso ao cão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou cinco Jogou nick-nack na colmeia É o nick-nack, pedi-wack Deu o osso ao cão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou seis Jogou nick-nack nos meus galhos É o nick-nack, pedi-wack Deu o osso ao cão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou set Jogou nick-nack lá no céu É o nick-nack, pedi-wec, deu o salcão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou oito Jogou nick-nack no portão É o nick-nack, pedi-wec, deu o salcão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou nove Jogou nick-nack nas minhas costas É o nick-nack, pedi-wec, deu o salcão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou dez Jogou nick-nack outra vez É o nick-nack, pedi-wec, deu o salcão E pra casa foi rolando Vamos todos começar a remar Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Se você ver um crocodilo não esqueça de gritar Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Se você ver um crocodilo não esqueça de gritar Vou, 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 vou remando meu barquinho assim Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Amém